Música Oi pessoal, eu sou o Leo Pessoa e eu tenho 13 anos A gente está passando por um momento bem difícil nessa pandemia, não é mesmo? Por isso, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de música Pois eu acho que ela traz muita alegria para a gente Eu tenho fé que quando esse momento passar A gente vai sair dessa fortalecido Então, vamos de música! Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho E o resto é mal É tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vejo irmãozinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez Na primeira vez Na cidade Na segunda Na eternidade O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar E valeu! 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 E valeu!